Yeah, Goblin, Trapa, Produção do óleo, TMK Tropas malditas cru, faço pela minha cidade Lá para tu subir, fazes tu, tens o compasso de idade Eu ponho tudo a nu, rap com classidade Compasso fora da lei, mas tu és leiloar Comprar a revista dá-me a dica do ano Deve ser grande a conquista, sempre fica farrante Arma-te em liricista e aplica de fã Enquanto a política despista, guita-guita no banco És tão real, que para ti vou ser franco Vives do R.A.P, no Natal só pitas franco O que dizes é o B, tipo visual, cancro, chaval, QQQ, tipo ritual Nova maldita braça se pegares, toca na frida para não te aguentares Borda de tira de casa para baixo, droga bebida, tá quase a parza Roda com a vida na paz desgraça, derroga medida, tu faz a massa Contas à vida como ela passa, faço-me ou ela naquela na praça Esta rotina é assim, alma divina é capim Cus meus traguina até ao fim, tempo é no Cassina, dê para mim Vida vivida louca, tida comprida e pouca Ainda deixa água na boca Trap, trapa, all in, goblin No rap aquela chapa, man, nem que faças all in Trap, trapa, all in, goblin No rap aquela chapa, man, nem que faças all in Copes a dar a ronda, a mercadoria está na montra Os percos pensam, os burros tronda Ou das a cara ou esconda tromba Manos andam crazies, não está para dar leis Se o mundo gira rápido, TMK para forma o clássico Bota a reforma no básico Gaste o lápis num ápice, como se estivesse em ácido É só postes do tráfico, mas escondem-se atrás de um portátil Rappers são bens em sistema tático Sem talento com um tema básico Fala menos e sem mais práticos Só batimentos dos dramáticos No beat viram as máticos Que eu pito, tipo pasmático Sei que o poder gramático, man, ganha um automático Sempre fui um rapper informático Vocês são rappers informáticos Na Tuga não há sábios Somos todos mesoperários Próprio tempo é temporário Sem que um virado ao contrário Os antigos a faca horário Versos estroem adversários Foda! Rap está no sangue Não quer pinta nem paleta Escorro tinta da caneta Há quem minta em cada letra Pusse evita, sem careta Isso é só fita, senha a concheta Tropa maldita, não inventa O boy bem tenta e não contenta Já vem cometas, nem comenta Só quer ver tetas, nem comenta Não faço rap pela rua Não lhe dou culpa, vi mais vendas Underground, calda chete Doentes a marcar presença Bifes não fazem banquete Doentes a linha anda tensa Hipop é modo de vida Para viver de forma intensa Ei tu, vá para a cova Poucas provas para certezas Trova no beca, troca de laia Estilo topec, fuck para o teu fire Tu estás a nine, tropa o us up Hoje é desfine Roda no club, roupa no slime Moca no flyer Se o show é cut, joga como a baia Don't give a fuck, este é o nosso empire Don't give a fuck, este é o nosso empire TEMK, boy TEMK, boy TEMK, boy TEMK, boy A CIDADE NO BRASIL